Vai fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo e quer aprender noções de lógica? Se sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar noções de lógica pra Polícia Civil de São Paulo, concurso que tá aí pra sair a qualquer momento. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, que assim você vai receber conteúdos diários que vão te deixar mais próximo da sua aprovação. Bom, Renato, como é que eu me escrevo? Aqui embaixo tem um botão que com certeza deve estar vermelho, se você não for inscrito, clica nele e depois aperta o sininho, que assim você ativa a notificação e sempre que tiver um vídeo novo você vai vir nos assistir. E agora vamos começar, galera. Como assim? Eu vou te mostrar aqui os assuntos que você tem que saber pra mandar muito bem na prova. É isso mesmo. Se você sabe esses assuntos, você vai arrebentar. E eu também te desafio a quando acabar essa aula, você pegar e praticar, botar em ação tudo o que eu vou te ensinar aqui, porque só assistir essa aula não vai te fazer chegar mais próximo da aprovação. Então vamos lá. A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é esse negócio de método dos 50? Pessoal, o método dos 50 é um método onde só de ler você já resolve 50% da questão. Isso mesmo. Você lê o problema e já resolve 50% da questão. Isso mesmo. Como? Sublinhando. E 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer, que é a parte da interpretação. E isso eu te ensino agora. Vem comigo. Se receber o pagamento e pagar todas as contas, então dormirei tranquilo. Uma afirmação logicamente equivalente à proposição anterior é... Ai, meu Deus! O que ele falou? Primeiro, falando-se de raciocínio lógico, existem os conectivos lógicos. Aqui nós identificamos dois deles, que são o E e o C, então. Tudo bem? Continuando falando de raciocínio lógico, uma das partes do raciocínio lógico é a equivalência. E como eu identifico que o problema é de equivalência? Ele vai falar exatamente ali, como ele falou, equivalente. Então eu já sei que o problema é de equivalência. 50% da questão está na minha mão. Método 2, 50. Acabou. Por isso. Não é à toa. 50% da questão está na minha mão. Agora, eu preciso saber que equivalências são duas que eu tenho que saber na prova. Eu tenho que ter na minha mente bem claro. São duas equivalências que eu tenho que saber para mandar bem na prova. E aí é o método MPP. As equivalências que nós temos, as duas relacionam o conectivo sem então. Deixa eu botar aqui. Vou botar uma frasezinha aqui. Se chove, então bebo. Tudo bem? Vou botar uma frase aqui. Se chove, então bebo. São duas equivalências que eu tenho que saber. E eu sei que a sua mente, nesse momento, está falando Pô, como é que eu vou saber qual das duas usar? Calma. Você já aprendeu a identificar aqui a equivalência. Agora vamos aprender a usar as duas. E depois eu vou te ensinar como saber qual das duas usar. Então vamos lá. A equivalência 1, nós chamamos aqui no método MPP, é o nega tudo e inverte. Tudo bem? Como assim nega tudo e inverte? Você vai ver aqui nessa frase. Vai repetir o sem então, porque não muda o conectivo. Vai negar tudo e inverter. Vai negar tudo e inverter. Bebo vai ficar não bebo. Chove vai ficar não chove. Então se não bebo, então não chove. Então como fica essa equivalência? Fica-se não bebo. Tá? Então, não chove. Tudo bem? Essa é a equivalência 1. Show? Beleza? Já a equivalência 2, galera, já a equivalência 2, é o que nós chamamos de Neymar. É o Neymar. O que é o Neymar, Renato? É porque troca para o ou. Vê se isso aqui não parece o ou. O símbolo do ou. O símbolo do ou é assim. Você nega na frente e mantém atrás. Tudo bem? Nega na frente e mantém atrás. Como assim troca para o ou? Você vai vir aqui no seu conectivo. Então, você vai mudar ele para o ou e vai botar o Neymar para jogar. Negra, mantém. Chove, vai ficar não chove. Ou mantém, pego. Mantém, mantém o que está escrito. Então, a equivalência 2, ela fica como? Não chove. Correto? Ou, eu vou tirar aqui, vou deixar só a tela. Estou vendo aqui? Não chove ou bebo. Beleza? Não chove ou bebo. Está legal? Fica exatamente assim. Não chove ou bebo. Beleza? Então, essas são as duas equivalências que vocês têm que saber. Te ensinei a fazer as duas. Coloquei ali do lado. Agora, que nós aprendemos, dá o teu print aí. Eu vou deixar a tela aí. Agora, que nós aprendemos, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai aprender a saber qual das duas usar. O grande lance é, o aluno pergunta, Pô, Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? É simples. Você, primeiro, identificou que o problema é de equivalente? Já começa usando a equivalência 1. Nega tudo inverte, tá? Dá o teu pause aí, teu print, que eu vou escrever aqui como fica essa equivalência. Tá bom? Já começa usando a equivalência 1 sempre. Você sempre vai começar pela equivalência 1, ok? Vamos lá. Vamos começar pela equivalência 1. Vem comigo. Começando pela equivalência 1. Vem cá. Começando pela equivalência 1. A frase é essa aqui. Se receber o pagamento e pagar todas as contas, então eu dormirei tranquilo. Você vai ter que negar tudo e inverter, ou seja, vai ficar se... dormirei tranquilo. Se eu negar, vai ficar... não dormir tranquilo. dormir tranquilo. Tranquilo? Então, aí eu tenho que negar esse cara aqui, ó. Só que se liga, para você negar quando tem o conectivo E, povo lindo, para você negar quando tem o conectivo E, o que você faz? Você muda para o OU e nega tudo, ó. Recebeu o pagamento. Vai ficar não receber o pagamento, pagar todas as contas, não pagar. Então, vai ficar. Então, não não receberei o pagamento ou não pagarei todas as contas. Beleza? É isso. Não pagarei todas as contas. É isso. Nega tudo e inverte. Uma vez isso feito, eu vou ver se tem alguma opção que tem isso. Dá o teu print. Eu vou tirar isso aqui para a gente analisar. Se receber o pagamento e dormir tranquilo. Não, tem que ser se não dormir tranquilo. Não receber nada disso. se dormir tranquilo. Está errado. Se não dormir tranquilo, então não receberei o pagamento ou não pagarei todas as contas. Certíssimo. Qual é o gabarito? Letra D de dado. Morreu. Show? Então, tem a resposta? Beleza. Se tem a resposta, essa é a resposta. Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Então, eu identifiquei que o problema é de equivalência. Eu uso a equivalência 1. Isso. Se tiver a resposta, eu marco. Isso. E se não tiver? Aí você faz a equivalência 2 que vai ter a resposta. Acabou. Entenderam? Não tem mistério. Não tem por que você ficar falando Ai, meu Deus, são 2 equivalências. Ai, Jesus, como é que eu vou fazer? Para de ser desesperado, de achar que não vai dar, porque vai dar. É só seguir o método. Beleza? Bora lá para a próxima. Bota em ação. Eu vou voltar aqui. Bota em ação tudo isso que eu estou te falando. Renato, então, para negar o E, é só mudar para o O? Isso. Negou o E, muda para o O e nega tudo. Está legal? Para a resolução da questão, considere a seguinte notação dos coletivos. Esse chapéuzinho é a conjunção, o V é a disjunção, o N é a negação. Considere que é a proposição. Vou até botar a proposição aqui para você entender. Negação de P o Q. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição que lhe seja equivalente. E o problema é de equivalência. Calma aí. O fato de falar equivalente gera o problema ser equivalente. Mas, nesse caso, você tem que ler. Esse símbolo é negação. Como é que você lê isso? Negação de P ou Q. É isso. Esse símbolo é O. Tá? De junção é O. Então, como é que você lê isso? Tem a negação? É negação de P ou Q. Ou seja, olha a maldade. O problema é de negação. Muita gente tem dúvida nisso. Eu vou acabar com isso agora. Sempre que o problema falar negação e equivalência, é negação. Mas esse não falou. Falou sim aqui, ó. Negação de P ou Q. Ler. Ler. Você tem que saber ler isso. Aí, pô, tem que saber ler. Negação de P ou Q. Não é assim que eu leio? Então, ele tá querendo a negação de P ou Q. Ele quer algo que é igual à negação de P ou Q. Beleza? E por que eu tô te ensinando isso e a gente ensina isso nos nossos cursos no método MPP? Galera, muita gente, você já deve ter assistido uma aula que o cara botou lá pra você. Ah, as equivalências. Botou uma lista de, sei lá, 20 equivalências. Sendo que nessa lista tinham as negações. E aí, o que acontece? Chega nos concursos, na hora que a questão pede negação, você fica todo enrolado e aí é uma questão que é super simples. Então, no método MPP, a gente identificou essa fala. Então, o que a gente faz? A gente ensina a negação primeiro, depois ensina a equivalência, mostrando que são diferentes. E se falar negação, o problema é de negação. Por mais que ele fale equivalente depois, tá bom? Deixe isso anotado, anota isso pra você botar em prática e não errar. Eu quero que você pegue esses assuntos e acerte na prova. Pega aí uma lista de 10 exercícios, pode pegar, você vai acertar. Essa daqui é uma maldade muito grande que a VUNESP faz. Então, negação de P ou Q. Como eu faço pra negar o OU? Acabei de negar o OU e o E igual. Você troca um pelo outro e nega todo mundo. Então, pra negar o OU, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar pro E e negar todo mundo. P vai ficar não P, Q vai ficar não Q. Negar, botar esse símbolo. Então, qual o gabarito da questão? Letra A. Acabou. Zero trauma, não P e não Q. Show de bola? Muda o OU pro E e nega tudo. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos pra próxima. Vamos lá. Vem comigo. As afirmações a seguir são todas verdadeiras. Então, é tudo verdadeiro. Com base nas informações, conclui-se corretamente que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, ele botou que tudo aqui é verdadeiro. e esse é o jeito que a VUNESP cobra a tabela verdade. Ele não vai te obrigar, não vai te querer, ele não vai, deixa eu beber uma água aqui que eu estou falando. Ele não vai querer que você monte a tabela verdade. Não é o estilo da VUNESP. Ele te dá aí e assume que tudo é verdade. E aí, você tem que estar com a tabuada lógica na mente. Tabuada lógica de quem? Desses dois conectivos. O primeiro conectivo é o OU e o segundo é o CENTÃO. Você tem que estar com essa tabuada na mente. Do OU e do CENTÃO. Tá bom? Tabuada do OU diz que ó, tabuada do OU diz que tudo F dá F. Por quê? Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Quando eu digo que no OU tudo F dá F é porque o único resultado para dar falsa é quando tudo é falso. Tá? E a tabuada do CENTÃO diz o que para a gente a tabuada do CENTÃO? É a Vera Fischer Vera Fischer é falsa. O que é isso? Vera Fischer é falsa, Renato? Toda vez que tiver V e F o resultado é F. Tudo bem? Se então toda vez que tiver V e F o resultado é F. Agora pensa aqui comigo. Esse OU o resultado é verdadeiro. Se o resultado desse OU é verdadeiro ali pode ter tudo menos tudo F é F. Concorda? Por quê? Para o OU da verdadeiro você não pode ter tudo F. Beleza? E aqui eu tenho o CENTÃO e o resultado dele eu já sei que é verdadeiro. Então o que não pode ter? A Vera Fischer. E aí eu vou resolver as questões. Só que isso tudo a tabuada lógica tem que estar na tua mente. Tá legal? Vamos lá. Agora vem comigo. Carlos não é médico. Sérgio não é publicitário. Isso é verdadeiro. Aqui está escrito Sérgio é publicitário. Logo isso é falso. Tudo bem? Agora pensa comigo. Quem eu não posso ter nesse CENTÃO? A Vera Fischer. Então se Rosa e enfermeira for verdadeiro eu vou ter a Vera Fischer ou V e F. Então não pode. Rosa e enfermeira não pode ser verdadeiro. Se não pode ser verdadeiro isso é falso. Então Rosa e enfermeira é falso. Ponto. Agora eu vou ver aqui Carlos não é médico. Carlos não é médico é verdadeiro. Então Carlos é médico isso é falso. No ou não pode ter tudo falso para ser verdadeiro. Então se aqui é falso Suzana é professora tem que ser verdadeiro. porque se Suzana é professora for falsa vai gerar tudo F não pode. Então Suzana é professora só pode ser verdadeiro. Tá bom? Agora eu vou ver qual é a resposta. Com base nas informações concluo-se corretamente que Suzana não é professora e Rose não é enfermeira. Opa Suzana não é professora é falso. Como eu tenho conectivo E isso já dá falso. porque no E tem que ser tudo verdadeiro. Letra B Suzana não é professora falso então já é falso. Suzana não é professora falso ou Rose é enfermeira é falso. No ou tudo F dá F então aqui também é falso. Tem que usar a tabuada só no E que pode direto. Suzana é professora verdadeiro Rose é enfermeira é falso que eu vejo ali. No E tem que ser tudo verdadeiro. Então se não é A não é B não é C e não é D nem troca ideia. Marca o V da vitória que é A.E. Beleza? E A.E. Por quê? Suzana é professora verdadeiro Rose não é enfermeira verdadeiro por quê? Rose é enfermeira é falso então Rose não é enfermeira verdadeiro. Então tudo ver a ver cabalito letra é muito legal esse tipo de questão cai muito reveja refaça tenha na mente a tabuada lógica para você não errar. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Uma escola de educação física uma escola de educação infantil pintou em um muro uma faixa com estrelinhas nas cores verde, amarelo e laranja. Tá ali conforme a nossa figura. Sabendo que só havia 30 estrelinhas opa só havia 30 estrelinhas laranja e que foi mantida sempre a mesma sequência de cores até acabar as estrelinhas laranja então a posição da última estrelinha amarela foi ai meu Deus repara você tem um ciclo aqui que vai de 4 em 4 é verde é vermelho amarelo laranja laranja se ele fala que só havia 30 estrelinhas laranjas quer dizer repara que nós temos ciclos nós temos o ciclo isso aqui é um ciclo a cada 4 o ciclo volta se ele fala que eu tenho 30 estrelinhas laranja cada ciclo tem 2 laranjas então o total de ciclos que eu tive que eu tive foi 30 dividido por 2 dá 15 eu tive um total de 15 ciclos não entendi Renato vem comigo cada um aí é um ciclo é uma questão de ciclos vai se repetindo verde amarelo laranja laranja verde amarelo laranja laranja se eu tive 30 estrelinhas laranjas e cada ciclo aparece 2 estrelinhas laranjas então qual é o meu total de ciclos 15 só pegar 30 dividir por 2 eu fiz esse ciclo 15 vezes se eu fiz esse ciclo 15 vezes parou o último em que 15 vezes 4 que dá 60 por que cada ciclo tem 4 peças 4 estrelinhas então o total de estrelinhas vou botar o total de estrelinhas o total de estrelinhas foram quantos estrelinhas foram 15 vezes 4 que dá 60 deixa eu ver aqui 15 vezes 4 que foram 60 e o último ciclo foi exatamente esse aqui o último ciclo no último ciclo eu tive o 57 58 59 e o 60 no último ciclo sendo que esses dois últimos aqui vou até botar na cor os dois últimos aqui são laranja laranja correto esse daqui é deixa eu pegar uma cor amarela tá a caneta amarela tá beleza foi essa daqui é a amarela opa tá grossa deixa eu apagar aqui essa daqui foi amarela tá e essa daqui foi vermelha beleza esse é o ciclo vermelho amarelo laranja laranja beleza daí ele quer a última estrelinha amarela a última estrelinha amarela qual foi a posição dela 58 gabarito letra beleza a ideia de ciclo só que eu tenho que pensar o contrário do ciclo né então vamos lá primeiro eu tenho um ciclo ali de 4 em 4 e de 4 em 4 é vermelho amarelo laranja laranja vermelho amarelo laranja laranja qual o total de ciclos que eu tive se eu usei 30 só havia 30 estrelinhas laranja quer dizer que eu tive um total de 15 ciclos porque cada ciclo tem 2 laranjas tudo bem e aí eu preciso achar o total de estrelinhas porque eu quero achar a última estrelinha amarela aí eu vou pensar só no último ciclo o total de estrelinhas vai ser a quantidade de ciclos que é 15 multiplicado por 4 quanto dá 60 60 churibola 60 daí eu vou lá os 4 últimos os 4 últimos são 57 58 59 60 a posição né as duas últimas aqui elas são laranja 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 aqui é amarelo aqui é vermelho então qual é a última amarela amarela é 58 churibola tranquilo maravilha zero trauma zero trauma zero trauma renato eu pensei assim ó pra achar logo o total de estrelinhas pô se tem duas estrelinhas tive 30 estrelinhas laranjas e ela aparece duas vezes cada uma peguei 30 e multipliquei por 2 deu 60 certo e aí tu pensa no último também churibola maravilha então olha só se você chegou até aqui você tá de parabéns porque muita gente ficou no caminho ainda mais numa sexta-feira e agora galera você merece ver isso aqui da Claudenise tá eu deixei pro final pra você ver que você tá de parabéns e tá no caminho certo pra transformar a sua vida com o método MPP como a Claudenise transformou olá me chamo Claudenise moro no interior da Paraíba meu avô é da Paraíba já faleceu mas ela é da Paraíba lá é de cabedelo perto de uma pessoa né então assim essa cabeça não me agra venho aqui deixar o meu agradecimento ao MPP por me proporcionar um aprendizado que para mim era quase impossível cara outra frase que pra gente é fantástica o impossível é possível o método MPP tá fazendo isso que o impossível é possível ele tá fazendo isso tá possível como tem TDA transtorno do déficit da atenção cara isso é muito sério aprender matemática era uma luta mas aí conheci o MPP específico para a PM Ceará 2016 assisti as videoaulas por pouco tempo e na prova quase fecho matemática IRL quase fecho é gabaritado foi aprovada mas não classificada mas sem o método MPP todos os macetes e dicas nem aprovada eu seria conclusão recomendo demais demais mesmo o MPP OBS1 se você tem dificuldades em matemática e RL o matemático é pra passar a sua luz no fim do túnel OBS2 na época só assistia as aulas avulsas pelo YouTube e agora vou comprar o curso rumo a PM Ceará Renato e Marcão Obrigado pela didática e sucesso abraços Claudine Eu que agradeço porque quando nós começamos lá nós acreditávamos muito muito mesmo acreditávamos muito opa aumentou aqui deixa eu diminuir nós sempre acreditamos muito no método até porque nós desenvolvemos e vimos no presencial aqui no Rio de Janeiro que dava super certo a galera com muita dificuldade e aí falamos vamos levar pro mundo inteiro vamos levar isso pro mundo não é justo ficar só aqui isso deixava a gente montamos e hoje ler um depoimento desse um caso de sucesso desse pra mim é muito assim esse é o meu combustível porque cara só quem tem transtorno do déficit de atenção que sabe como é difícil se concentrar eu falo por mim eu tenho um grau muito baixo disso muito baixo desde criança eu nunca fui muito desler livro hoje eu até leio mais porque eu viajava e como você fez Renato eu peguei e criei estruturas pra eu estudar por exemplo se você vai estudar pra concurso o vídeo tá estudando por vídeo aula cara é o computador só a janela do que você tá assistindo aberta fone de ouvido e foco total aqui acabou eu não estudei computador tal tô montando material óleo isso é um estudo óleo só as duas janelas abertas no máximo celular longe de mim relógio meu relógio chega na notificação tal tal vibrando mas aí o fato de vibrar eu já não olho tanto já ajuda então cara isso faz toda a diferença e saber que sem o método MPP seria impossível assim e a gente tá fazendo diariamente o impossível ser possível na vida das pessoas era impossível aprender matemática cara isso não tem preço Renato por onde eu começo o método MPP não tenho condições agora faz uma coisa começa pela playlist matemática básica pra passar o que as pessoas que cobram por aí pra te ensinar matemática básica tem de graça a gente botou de graça porque o nosso intuito é ajudar o maior número de pessoas possíveis aquela galera pode ver a Claudineza estudou só pelo nosso só pelas aulas do YouTube chegou lá agora ela vai vir estudar agora é gabaritar veio pegou o método MPP na íntegra gabaritável é isso mas assim não depende só da gente depende muito de vocês não dá pra eu e o Marcão a gente fazer a tua parte nossa parte 50 a 50 50% somos nós e nós fazemos diariamente isso o nosso melhor pra vocês chegarem se você fizer o seu melhor cara acontece igual a Claudineza e diversos outros milhares de outros todo dia a gente recebe graças a Deus tá e esse é o nosso combustível tá bom minhas redes sociais estão aqui meu Instagram meu Facebook e se você quer estudar com o método MPP na íntegra ele chegar no próximo nível no gabarito esse é o curso faz uma coisa aqui embaixo tem o link dele clica assiste uma aula desse curso tá lá disponível veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos pra vocês e eu te aguardo nas aulas do curso eu tenho certeza que vai transformar a sua vida agora olha só não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta aquilo né vai olhar pro céu eu tenho fé que vai melhorar mas o que que tá fazendo pra melhorar? qual a luta que tu tá fazendo diariamente pra melhorar? é isso não vai cair do céu tem que ter fé e muita luta muita luta muita luta porque o MPP chegou chegamos a 500 mil aí de inscritos aqui no canal no YouTube porque a gente tem muita fé que a coisa vai acontecer e muita luta diariamente 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 é isso porque no início só tinham dois inscritos você e o Marcão tá e porque hoje a gente tá aí por conta de muita fé e muita luta sempre melhorando então é isso faz isso tem resultado show de bola e eu tô te aguardando no teu depoimento vai ser um prazer galera muito obrigado aí sextou né galera gosta de falar sextou vamos rumo à aprovação um grande beijo até a próxima aula valeu a próxima aula